Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer, uma trans apenas Tudo que você me falou entrou no meu coração Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você Tudo que não pode ser, eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão